Música Quando eu chegar lá na glória E rever os queridos meus Junto ao rio de águas puras E emana do trono de Deus Eles servirão, irmãos Como foi que você chegou aqui Eu direi, foi Jesus, foi Jesus Que morreu numa cruz por mim Eu direi, foi Jesus, foi Jesus Que morreu numa cruz por mim Vou seguir pelas ruas de ouro Que João perdiu na visão Certamente verei A Isaque, Jacó E também vai Eles servirão, irmãos Como foi que você chegou aqui Eu direi, foi Jesus, foi Jesus Que morreu numa cruz por mim Eu direi, foi Jesus, foi Jesus Que morreu numa cruz por mim Vou seguir um pouco mais adiante Aleluia Junto aos portais de ouro Eu verei ao meu Salvador Ele me tirou, filho meu Ele me tirou, filho meu Como foi que você chegou aqui Eu direi, obrigado, Jesus Pois morreste na cruz por mim Eu direi, obrigado, Jesus Pois morreste na cruz por mim Eu direi, obrigado, Deus Legenda Adriana Zanotto